Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo vamos continuar com o nosso curso de modelagem 3D, utilizando o Ronshape, onde nós vamos trabalhar com o recurso de varredura, através do comando loft, e a criação de planos para definição de perfis, além de criar uma superfície através do comando loft. Escolhendo aqui o plano onde nós vamos realizar o primeiro sketch, vamos definir aqui como sendo o plano base, que seria o plano de topo, e nesse plano nós vamos criar aqui um sketch onde nós vamos desenhar aqui a primeira figura, que no caso vai ser um retângulo definido como ponto central. Então vou desenhar esse retângulo, ele vai ter aqui como dimensões 45mm, no seu comprimento nós vamos colocar 90mm. Definido o primeiro esboço, vou mudar a forma de visualização, visualização, eu vou criar um outro plano, a partir da definição do plano de topo, e esse plano, ele vai ser criado aqui ó, onde eu vou deslocar esse plano com 40mm em relação ao plano de topo, observa que ele já foi adicionado, e aqui no plano de topo, nós vamos fazer o que? Nós vamos criar esse novo sketch, posicionar aqui, onde nós vamos desenhar uma elipse definida pelo centro também. Então fiz aqui a definição dessa elipse, vou colocar aqui o eixo secundário, e as dimensões que nós vamos ter para esse elipse, vão ser de 28mm, no eixo secundário, e aqui no eixo principal, ela vai ter 60mm. Feito isso daí, nós já temos o segundo perfil, que está definido pelo segundo plano, então aqui na nomeação, você pode até definir o nome de cada um deles, para você não se perder, então o primeiro sketch foi criado no plano de topo, o segundo, onde nós fizemos aqui o desenho do retângulo, você pode vir aqui e renomear, então seria o plano base, no segundo, no segundo, você fez aí a sua elipse, você pode colocar esse sketch como sendo o nome de plano intermediário, a medida que foi definido aqui, se você quiser ocultar, só você vir aqui e modificar a forma de visualização. e a partir desse segundo plano, que foi o plano intermediário, nós vamos criar aqui um novo sketch e vamos deslocar esse novo plano com uma dimensão de... Peraí, deixa eu só fazer a inserção de novo aqui, vamos inserir novamente um plano e aqui eu vou colocar 30mm a partir do plano intermediário. Feito isso daí, nós vamos selecionar esse plano que seria o último plano e criar um novo sketch, que seria o plano superior. Então, nesse plano superior, eu vou vir aqui, vou selecionar um círculo definido pelo ponto central e vou desenhar esse círculo aqui com 20mm de diâmetro. Feito, finalizo aqui o esquete, onde nós temos os três planos e vou dar o nome aqui como plano superior para esse novo sketch. Feito isso daí, nós vamos ter que fazer a extrusão agora utilizando o que? Utilizando o recurso de loft. Então, o recurso de loft, ele é um recurso de varredura, de transição, onde nós definimos as figuras geométricas que foram criadas através dos planos para poder chegar a um modelo sólido. Então, selecionando aqui o recurso loft, aí nós temos as mesmas opções que nós temos no recurso de extrusão. Então, eu venho aqui e faço a seleção das figuras que eu quero que tenham transição. Então, ele vai começar uma transição retangular e vai passar por uma extrusão na elipse. Então, observa que ele já fecha aqui o modelo 3D, à medida que você vai inserindo e selecionando as figuras geométricas que você criou ao longo dos planos. O interessante é, você criar primeiro as figuras para depois você utilizar o recurso loft. Muita gente acaba criando o recurso loft e depois vai inserindo as fatias. Fica mais complexo porque depois você pode perder até o controle de como fazer isso. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Criar primeiro os planos, a partir dos planos, inserir ali as figuras geométricas e, a partir dessas figuras geométricas, você poder criar o seu modelo sólido. E o último seria o plano de cima, o plano superior. Ele fecha o nosso modelo aqui, a partir dos três elementos que nós criamos. Vou finalizar aqui, então aqui nós já temos o nosso loft definido, né? A partir do que? A partir da base no plano de topo. Para poder fazer com que isso daqui se transforme em uma superfície, nós vamos vir aqui. O recurso de superfície está aqui, é o recurso Shell. Então, no recurso Shell, você faz a seleção e seleciona qual é a face que você quer transformar em superfície e qual é a espessura que você quer para essa superfície. Eu vou deslocar aqui, eu vou colocar uma espessura de dois milímetros, que eu quero que ele tenha de parede. Faço a seleção, ele já cria ali em cima a primeira superfície. Para você observar aqui embaixo, observa que ele não foi criado ainda, porque você não selecionou essa face. Então, você vem aqui, seleciona a face de baixo também, e ele já faz a criação de toda a superfície ao longo do seu modelo 3D. Está aí criado o nosso modelo com a transformação dos recursos sólidos em recursos de superfície. Uma coisa bem simples que o OneShape consegue trabalhar para poder fazer essa criação. Então, aqui é só um modelo onde nós buscamos fazer a criação dessa superfície através dos recursos de transição do loft. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe o seu like, faça inscrição no canal, para poder acompanhar os próximos vídeos do curso de modelagem 3D do OneShape. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.